Gilberto Gil, ele é uma alegria, ele é um motivo de júbilo, de celebração no mundo inteiro. Uma das cenas mais marcantes do Gil é quando ele chega na Assembleia das Nações Unidas e faz literalmente o mundo inteiro cantar e dançar. É uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida e talvez seja única na história das Nações Unidas. O cara está lá, indo ali pelos bastidores, num lugar reservado, com 80 anos, com a esposa, um cara que só quer o bem do mundo, só canta o bem nas suas músicas. E aí, de repente, vem um... E aí, desculpa, tem gente que reclama e eu dou razão para essas pessoas e eu tenho tentado me segurar e não falar palavrões aqui. Entendam o meu lado também, é difícil às vezes, porque lidar com essa energia de noticiar covardias, barbaridades, baixarias, coisas que, enfim... Se você se imagina ali e fala... E aí, o que eu faria, né? Mas me dê a licença para usar uma palavra forte aqui. Um babaca desse, Vivian, porque não tem outra palavra, sabe? Para definir um marginal como esse. Covarde. Esse cara, ele chega ali e faz filmando, que é outra covardia. Uma covardia é ele ir para cima, assim, de um senhor de 80 anos e, segundo, ir com um celular. São duas covardias diferentes. São dois atos covardes. Porque esse negócio de filmar a pessoa é uma covardia. Importante você falar isso, exatamente. É uma covardia enorme. Entendeu? E aí, ele pega, dá essa de... Ali, de machão e etc. Com um senhor de 80 anos de idade. Posta depois o vídeo nas redes. E aí, quando descobrem quem ele é, a primeira coisa que ele fez, que é o que todo covarde faz. Afina. Que eu brinco aqui. Mutucou, que é como a gente falava quando era mais novo, quando fazia luta. É isso. É um frouxo. Esse cidadão aí. É um frouxo. Mas como todo covarde. É um bundão. Como todo covarde. E aí, escreve um texto. Caraca, e agora? Eu estou no Catar. Será que eu vou ser preso aqui? O que pode acontecer com quem é preso no Catar? Meu irmão, o que pode acontecer com alguém que é exposto para milhões e milhões e milhões de pessoas com uma mensagem de ódio? Você já parou para pensar? Você que grava uma mensagem de ódio atiçando os extremistas, atiçando essas pessoas que agora estão entrando em escola, entrando em lugares armados para matar um monte de gente. No Brasil e no resto do mundo. Você já pensou o que é atiçar uma massa enorme gravando um vídeo e colocando ali sangue, gosto de sangue na boca das pessoas? Agora tu ficou com medinho de ser preso no Catar? Ficou com medinho de chegar no Brasil e descobri que, por acaso, tem muito mais gente que admira, que gosta, que respeita o Gilberto Gil do que o número de pessoas que votou em Lula? Ficou com medinho da reação que podia ter? O covarde. Começaram a puxar a ficha do cara. Porque a pergunta que a gente tinha que fazer era o seguinte. Ele, ah, Lei Rouanet, não sei o quê. Não tem de nada de Lei Rouanet. A gente já conversou um dia aqui. Pode conversar quantas vezes quiserem sobre Lei Rouanet para as pessoas entenderem o que é Lei Rouanet. Mas vamos deixar isso para depois para falar só o seguinte. Você acha que um dos maiores cantores do mundo, um dos maiores compositores do mundo, Gilberto Gil é recebido no mundo como Bob Marley era recebido? Aliás, eu estou usando Bob Marley. Tem ali uma química entre Gil e Marley, sabe? Não é à toa que tem discos, aquele caia na gandaia do Gil todo com músicas do Bob Marley. Gil, onde chega no mundo? Se chega em Paris, ele lota ali o auditório, o estádio, se chegar no estádio. Ele lota na Alemanha, ele lota na Inglaterra, ele lota nos Estados Unidos. E não lota só de brasileiro, não. Você tem alguma dúvida? Foi convidado. Mas que Gil tem estofo, tem história, tem talento para poder assistir o jogo que ele quiser sem alguém perguntar como é que ele arranjou dinheiro para estar aqui? Eu não tenho a menor dúvida. E você que está nos assistindo também não tem a menor dúvida. Agora, a pergunta é, o palhaço de Chapeuzinho, como é que ele foi parar no Qatar assistindo um jogo? Essa que é a dúvida. Já que é para ter dúvida, já que é para ter dúvida, aí começam a investigar. Segundo o post do Randolfe, recebeu auxílio emergencial, Vivian. Esse que está xingando, uma mata de lei Rouanet. Olha só, post do nosso amigo, o senador Randolfe Rodrigues. E adivinha só o que eu descobri. O vagabundo riquinho recebeu ilegalmente auxílio emergencial. Como costumo dizer, acuse-os do que você faz. Chame-os do que você é. É isso aí, o cara tem ali umas três lojinhas, já se queimou com a franquia da pizza, que ele vende, não vou ficar fazendo propaganda aqui de ninguém de bobeira, já se queimou a franquia, que é uma das maiores do mundo de pizza, já se posicionou publicamente, dizendo ó, tá aí, então, pode botar na tela, vai. A pizza lá, Dominos, repudia toda forma de violência, esclarece que atitudes individuais de seus franqueados não refletem o posicionamento da marca. Por isso, há puro caso com toda solidariedade e seriedade, desculpe, o óculos aqui tá difícil de ver. E depois, no outro post, eles falam do Gil especificamente, dizendo, poxa, que o Gil, um superartista, que respeita, etc., e se solidariza ao Gilberto Gil. Por isso que eu falei solidarizar em vez de seriedade. Mas o ponto é, a dúvida, quando você vê uma cena dessa, é como é que um cara desse, como é que um marginal desse foi parar na Copa, assistindo a Copa. E a gente, de novo, mais uma vez, tem que dar um basta nisso. Esse final de semana, eu vi várias postagens, né? E aí o Flávio Dino falou que, de repente, a lei tem que ser atualizada. Aliás, as postagens do Dino esse fim de semana, incríveis, hein? Inclusive, sobre a música lá do Chico Buarque, aquela decisão esdrúxula, a gente vai falar sobre isso também no programa de hoje, da Roda Viva, né? Que aquela juíza, enfim, proferiu aquela sentença absurda. Mas o Dino falando o seguinte, talvez a gente tenha que atualizar a lei em relação a essa questão desses ataques covardes que estão sendo feitos, essas intimidações, né? E influenciadores também, eu vi o Felipe Neto falando, pô, essa lei tem que mudar. É claro, é claro que a gente tem que ter algum tipo de punição rigorosa pra isso. Primeiro, porque não foi só a exposição que esse cara deu ao caso, né? Ao fato de xingar o Gilberto Gil e postar pra tudo. É o seguinte, é a ameaça real que ele fez ali. Porque se você tá andando com 80 anos de idade, com a sua esposa, vem um garotão bêbado, provavelmente, tá vestindo um chapéu de cerveja, provavelmente tava bêbado, gritando, te xingando de FDP, de tudo isso que ele xingou, você fala assim, será que esse cara vai entrar numa? Me dá um soco? Se ela me dá um tiro? Ai, Eduardo, deixa de ser exagerado. A gente tá vendo acontecer. A gente tá vendo acontecer. E se o Gilberto Gil ali vira irritado e fala o seguinte, vai praquele lugar, o que esse cara ia fazer? O que esse cara ia fazer? Então, eu acho que passou de todos os limites, passou de todos os limites. Isso tá acontecendo o tempo inteiro, virou meio que uma rotina, e aí você começa a ver algumas pessoas do campo progressista, e dá pra entender o chamado, eu não concordo com o chamado, mas dá pra entender o chamado, que é o seguinte, falando, galera, chega, agora é o seguinte, quem fez isso, vamos enfiar a porrada. Quem fez isso, vamos dar o olho por olho, dente por dente. Você começa a ter essa chamada do lado de cá, e onde é que isso vai acabar, Vívia? Não tem aquela história, olho por olho, terminaremos todos cegos? É, isso aí, dente, isso aí. Então, é o seguinte, a lei tem que começar a funcionar. E se a lei não tá preparada pra essas ameaças que vão pro celular, pra internet, ela tem que se adaptar. Agora, isso fez mal pra todo mundo no final de semana. Fez. Várias pessoas com quem eu conversei falaram o seguinte, Eduardo, eu não consigo tirar a cena da minha cabeça. Sim. Eu não consigo dormir, entendeu? Realmente, um cara desse é um covarde, é um marginal. A gente viu que é o cara da mamata, porque ganhando auxílio emergencial e no Catar, assistindo o jogo do Brasil na área VIP, na área especial, pagou milhares de dólares. É, porque o Gil tá como convidado, exatamente. É, o cara pagou milhares de dólares pelo negócio. E a gente vai ficar aguardando aqui o seguinte, qual vai ser a punição desse cara? Qual vai ser a punição daquele casal que falou aquelas besteiras pro Rodrigo Maia? Isso. Qual vai ser a punição pra senhora que falou aquelas coisas pro Ciro Gomes, filmando ele ali? Em Miami. Porque é a turminha que é corajosa quando sabe que não vai acontecer nada, sabe que o Ciro não vai poder partir pra cima ali no aeroporto de Miami. Esse cara sabe que o Gilberto Gil não vai partir pra cima dele num estádio no Catar, né? O Rodrigo Maia não vai partir pra cima ali no resort, no meio de um refeitório. Então é a turma que já faz sabendo que não tem como a pessoa reagir.